Olha só, a polícia civil investiga um caso que vem de Apucarana. O caso é o seguinte, infelizmente, um menininho de 5 anos morre depois de ingerir veneno. O detalhe da história é, acompanha comigo o raciocínio, ele teria ingerido veneno que estava em uma garrafa de Guaraná. A criança a princípio não sabe que é veneno, abre a garrafa e toma, e infelizmente não resiste e morre. Só que a polícia começa a investigar o caso. Olha só o detalhe, quando a polícia começa a investigar, ela descobre que essa criança já tinha denúncia antiga, dando conta que ela já tinha sido maltratada. E tem muitos detalhes ainda para serem investigados. O que a polícia quer saber é, foi um acidente? Ou já era um caso de negligência com essa criança? Deixa eu chamar o Pedro Marconi para a gente conversar. Pedro, inclusive o delegado já começou a ouvir testemunhas sobre esse caso, não é? Conta para a gente. Bom, Vuganza, a polícia civil instaurou um inquérito para investigar toda essa história. Porque teve a situação do envenenamento que teria acontecido com essa criança, esse menino que deu entrada no hospital da Providência Pucarana, mas infelizmente não resistiu e morreu. A polícia civil depois fica sabendo da morte, começa a apurar e vem a notícia de que esse garoto já teria aí algumas informações relacionadas a supostos maus tratos que ele estaria sofrendo. Então, por isso, a polícia civil já ouviu o Conselho Tutelar da cidade e deverá ouvir nos próximos dias a mãe dessa criança, além do homem que cuidava dele, também que fazia o papel de pai, além de outras pessoas da família que também tinham responsabilidade em relação a essa criança e vai apurar se essa questão dos maus tratos realmente se confirmam tem ou não relação com o envenenamento da criança para que os responsáveis, caso veja que eles têm responsabilidade na questão da morte, sejam punidos segundo a lei. Nós temos uma entrevista com o doutor Marcos Rocha, ele que é o delegado de Pucarana, que deu mais informações em relação à investigação que começou agora sobre esse caso. Vamos ver. A gente ainda não pode concluir nada. O inquérito está instaurado, nós estamos ouvindo agora todo mundo, vamos ouvir a médica, vamos ouvir... O corpo já foi encaminhado ao IML para a realização do exame de necropsia, já entrei em contato com o médico legista, com a equipe do IML, eles já me informaram que já fizeram o exame e já colheram o material biológico para encaminhar o laboratório em Curitiba para constatar o envenenamento. Hoje, a minha equipe já retornou à chácara, conseguiu localizar a possível garrafa de veneno, que também será encaminhada para a perícia. Enfim, nós estamos investigando. dizer se foi um acidente ou se foi uma omissão penalmente irrelevante, onde a pessoa nada fez para impedir a mãe e o padrasto, uma vez que eles têm o dever de cuidado, têm esse dever de evitar esse tipo de coisa, ainda é muito precário. A gente ainda está com pouca informação, então seria imprudente afirmar qualquer tipo de coisa. O fato é que o inquérito policial está instaurado. E o delegado falou muito bem. É um caso que ele não vai simplesmente checar a situação e dispensar rápido. Ele precisa ouvir todo mundo antes para entender realmente o que aconteceu com essa criança. O Pedro Marconi está junto comigo. O Pedro, inclusive, ele quer entender até que ponto ele pode ou não responsabilizar esses pais pelo que aconteceu. Isso é fundamental, Bogansi. Por isso, a questão de ouvir essa mãe, o padrasto também, entender como era a relação dessa família, os cuidados que eles tinham com a criança, se essa situação, por exemplo, do envenenamento que levou, infelizmente, à morte desse garotinho foi um incidente mesmo que acabou acontecendo ou foi negligência da família no cuidado com esse garoto. Por isso, a investigação é aberta a partir de agora. As pessoas serão ouvidas. O delegado também aguarda o resultado da necrópsia em relação ao corpo desse garotinho para confirmar se foi um envenenamento, qual o tipo de substância que ele acabou ingerindo. Nós seguimos acompanhando esse caso e ver quais serão os desdobramentos, se essa família vai ser ou não responsabilizada pela morte do garoto e também por essa outra denúncia que já tinha de maus tratos, Bogansi. Fechou, Pedro. Obrigado pelas informações. Sem fazer juízo de valor, ouvindo todas as partes, é assim que a gente faz o nosso jornalismo e entendendo realmente o que aconteceu. E é assim que nós fomos atrás do delegado. A gente vai seguir acompanhando para ele fazer essas oitivas que falam não ouvir as pessoas que estão envolvidas no caso, tomar o depoimento delas e para a gente saber realmente o que aconteceu nessa data, nesse dia da morte, infelizmente, dessa criança.